Amigo do blog de Corraio Novo, bom dia e feliz domingo. Recebemos a triste notícia de um falecimento do senhor Sebastião, acredito eu, um dos fundadores, primeiro morador do bairro JK. Sebastião tinha uma mercearia na rua Luiz Janil, no início do bairro. Acredito eu que ele é um dos fundadores do bairro, morava na rua Luiz Janil, onde reside até hoje. E nós do blog de Corraio Novo apresentamos aí a família de Sebastião e que Deus possa apresentar muitos sentimentos e que Deus possa confortar a todos e que Deus possa receber ele no reino do céu. Desejamos a todos e todas os eleitores do blog de Corraio Novo um feliz domingo com as bênçãos de Santana, Padroeira de Corraio Novo e Jerusalém. Fiquem na Pai de Deus.